Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Books and Beers. O meu nome é Cristina e venho-vos trazer as resoluções para 2017. Ora bem, resoluções relacionadas com leituras, claro está. Eu tenho aqui um papelinho onde eu apontei as coisas, vamos ver se eu não me esqueço de nada. A primeira delas, o mais importante, é comprar menos livros, portanto, poupança está na ordem do dia. É a palavra-chave de 2017 e, como eu tenho um problema porque sou compradora compulsiva de livros, vou-me limitar a dois livros por mês. Vou-me limitar a dois livros por mês. Vou-me limitar a dois livros por mês. E, é um bocado radical, eu sei, mas um deles é o livro da coleção Vampir que sai mensalmente e tenho um livro de saldo que, pronto, posso eventualmente comprar aquele que eu quiser. E vou tentar também, ao mesmo tempo, fazer o 5 mais 1, ou seja, por cada 5 livros lidos, eu vou comprar um, que é este tal 1 dos dois livros por mês. E também vou tentar ler 5 livros no mês, fazendo um total de 60 livros por ano. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm. Ora bem, no meio disto tudo, vou tentar integrar, ou já estou integrada no Clube dos Clássicos Vivos, que é um grupo de Goodreads que foi criado pela Cláudia, do canal A Minha Cama Livros, e a ideia, claro está, é ler mais clássicos. Vamos já começar em janeiro com O Crime do Padre Amar dessa de Queiroz. Eu já comprei o livro em segunda mão. Foi baratinho e não conta para as compras de 2017 porque foi agora em dezembro. E esse livro vai ser lido em dois meses, portanto, janeiro e fevereiro. Depois, eu vou deixar aqui embaixo o link para a minha TBR de 2017. O sistema que eu vou usar, mais ou menos, para essa TBR, consiste, assim, muito rapidamente em colocar os livros todos nos papelinhos e, à sorte, ir tirando ao longo dos meses. Vou também integrar uma espécie de desafio de leitura que foi lançada pelo Efeito Livros, portanto, está na página do Facebook deles, eu também vou deixar aqui embaixo, que tem uma lista de categorias de livros para ler ao longo do ano e eu não vou escolher livros consoante a essa categoria. Eu vou ler os livros e depois tentar encaixar nessas categorias. Um bocadinho mais fácil. Depois, também, no outro grupo do Facebook, que é o World of Books, vamos, portanto, vamos em cada mês ler um autor de um país diferente e vamos começar já em janeiro com o Afeganistão. E eu vou ler o Earth and Ashes, de Atik Rahimi, que é um autor do Afeganistão. Fevereiro vai ser África do Sul, Março, Albânia, Abril, Alemanha, Maio, Andorra, Junho, Angola, Julho, Antigua e Barbuda, Agosto, Arábia Saudita, Setembro, Argélia, Outubro, Argentina, Novembro, Arménia, Dezembro, Austrália. Eu não faço a mínima ideia se vou conseguir fazer este desafio ou não ao longo do ano porque não faço a mínima ideia se tenho livros que se encaixem nessas categorias e se na biblioteca vou conseguir encontrar livros que se encaixem nestas categorias. E outra resolução para 2017, que já foi concretizada ontem, é fazer o cartão da biblioteca. Eu vou-vos mostrar. Portanto, aqui está, cartão da biblioteca. Eu, entretanto, até já trouxe dois livros, já li lá dois e trouxe mais dois livros para casa para ler. Portanto, não sei até que ponto é que isso vai ser favorável, com tanto livro cá em casa. Mas pronto, é uma das resoluções de 2017 e esta já está feita. Durante 2017 também vou ler mais Dentro da Tag Ler os Nossos, que também foi iniciada pela Cláudia. Vou também ler livros relacionados com o tema do Holocausto, que foi a Dora que, esta pequenita que anda aqui, que foi a Dora que fez essa tag literária. E vai já em Janeiro, vou já começar com um livro. E eu tenho pelo menos dois, portanto, vamos ver se durante o ano eu vou conseguir ler mais. Depois, outra resolução, também para 2017, é fazer mais filmes de opinião, mais vídeos de opinião com o Filipe, beber mais cerveja, falar um bocadinho mais sobre cerveja, dar-vos a conhecer esse belo mundo de cerveja artesanal. E pronto. E acho que é tudo, acho que não me esqueci de nada. São alguns projetos que são ambiciosos, nomeadamente, comprar só dois livros por mês. Vamos ver se eu consigo. O Filipe diz que não. Eu vou tentar, seriamente eu vou tentar. Vou tentar também reduzir a pilha de livros cá em casa. Livros não lidos, porque têm imensos. E é ridículo. E é isso para 2017. Além daqueles desejos, muita saúde, muita alegria, muito boa comida. Claro está, gosto de cozinhar. Outro projeto, também, ou outro desafio não relacionado com livros, é que este cabelo todo, em 2017, algures em 2017, ainda não sei o que me encanta, adirar a vida. Portanto, um dia vocês vão reparar que isto, foi-se, já não existe. E pronto, que seja um ano muito alegre, com muita saúde e com muitas leituras. Diga o que é que acham dos meus objetivos para 2017. Deixem os vossos objetivos aqui embaixo, ou links para vídeos que tenham feito com os vossos objetivos para 2017. Eu sei que é aquela altura do ano, assim, um bocado clichê, que toda a gente começa a reavaliar o ano que passou e a tentar projetar o ano que vem de uma forma extremamente otimista. Vamos tentar que isto seja mesmo otimismo e que seja mesmo feito. Eu, pelo menos, vou tentar. Eu vou tentar fazer updates, talvez, trimestrais, para saber como é que andam os meus objetivos em dia, se estão em dia ou não. Façam like do vídeo, subscrevam o canal, deixem as vossas opiniões aqui embaixo. E até à próxima! Até para o ano! Tchau!